E agora, o comentário de José Voitschumas. Oferecimento, San Marino Cassino Hotel. Qualidade e hospitalidade no atendimento de seus hóspedes. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores. Há várias leituras a respeito das manifestações deste domingo. Evidentemente que o governo e seus aliados, principalmente o PT, ficaram mais aliviados, em razão delas não terem sido tão grandiosas quanto as anteriores. Mas também não foram para deixar tranquilos governistas e aliados. Milhares de pessoas saíram às ruas e os principais protestos foram para Dilma e Lula. Sobrou também para Renan, Cunha, PT e fundamentalmente contra a corrupção. Com pedidos de impeachment da presidente. Em entrevista à Folha de São Paulo, o senador Romero Jucá, do PMDB, antecipou que, independente do tamanho das manifestações, teria repercussão de qualquer maneira, porque o governo não tem apresentado as propostas necessárias para evitar a crise. Ou o governo faz, ou será retirado pelo povo, resumiu Jucá. É isto exatamente que se deve ter em mente, diante de uma crise que não tem prazo ou previsão para terminar. Estranhamos o silêncio da Rede Globo no Jornal Nacional de sábado, que ignorou a Operação Lava Jato, a adesão prevista de Marta Suplicy ao PMDB e nenhuma menção às manifestações que aconteceriam no domingo. Sintomático que isto aconteça. Depois se soube. A Globo está interessada na moderação dos ânimos. Mas isto pode ser interpretado de outra forma. Estaria a grande emissora ingressando no acordão que está se verificando? O acordão em questão envolve Lula, Renan, Dilma, Temer, Sarney e muita gente que tem interesse em que nada seja investigado. Até porque nelas estão envolvidos, citados e investigados. O acordão envolve em síntese a impunidade para os envolvidos no mensalão, petrolão, eletrolão, bandestão, que é do BNDES, e tudo mais que pode vir. Qual será o verdadeiro sentido do pedido de moderação da direção da Globo? Há também os mestres da opinião que reclamam das manifestações, pois não estariam sendo respeitadas as regras democráticas e, uma delas, o resultado das urnas. Respeito a opinião destes gurus, respeitáveis e experientes cronistas e escritores, jornalistas de longa época. Porém, veja uma coisa muito simples e que não pode ser ignorada. Não está se pedindo o desrespeito ou descumprimento da legislação eleitoral. O que está acontecendo é uma investigação, que pode sim ter seus excessos. Mas é de crimes comuns. Roubo de dinheiro público, propina para partidos políticos e campanhas eleitorais. O uso destas propinas não configura crime e até ilegitimidade dos resultados eleitorais? Me desculpem estes ilustres e letrados colegas. Afinal, todos somos jornalistas. Mas aqui não se trata de democracia, e sim de roubo, assalto ou dinheiro público. E isto precisa ser investigado, punido, independente se o beneficiário foi eleito vereador, deputado, governador, senador ou presidente da república. Comprovado o crime, o resultado pode sim ser questionado. E os culpados, punidos, como qualquer cidadão. A lei deve valer para todos. Mesmo que isto signifique prejuízo para a imagem do país ou a diminuição e risco ao lucro de grandes conglomerados. Prejuízo maior será não punir e mantermos a imagem que se consolida de que este é o país da impunidade. Direto de Brasília, José Voitchumas. O que é isso? Obrigado.